E aí, ó, eu queria mostrar pra vocês, eu vou fazer um novo podcast, né, como vocês sabem, mas eu não mostrei onde vai ser, vai ser na minha casa, tá, porque, sei lá, fica um negócio mais íntimo, e eu vou mostrar onde vai ser, aqui atualmente é o meu escritório, deixa eu mudar a câmera, ó o meu ar aqui ali dormindo na geladeira, porque é frio, né, tá quente aqui, e a geladeira é mais friazinha, mais refrescante, né, gordão? Bom, e esse aqui é o meu escritório, ó, atualmente eu fico aqui jogando, né, e aqui cabe um podcast tranquilamente, eu imagino, entendeu? E é isso, basicamente, a gente vai montar aqui uma sala, vai demorar alguns dias, né, imagino, até ficar tudo prontinho, mas eu acredito que vai ficar legal, eu acho, eu tô pensando no nome também ainda, dei aquelas sugestões lá, vocês votaram em cancelar os podcasts, mas teve muita gente que falou pra não ficar muito remetendo a isso, deixar o negócio mais, eu, mais em casa na minha cara, eu pensei em monarque, bom, não vou falar, na verdade, porque senão vão lá, vão roubar os negócios, então, eu pensei no nome que é legal, na verdade, o amigo meu pensou, e eu acho que é da hora, logo, logo mais novidades aí, valeu! E aí